E ela te ama e te espera Para o seu lado sempre está Sua família Aprenderam? Vamos lá, você! Sua família Volta pra ela Volta pra ela Vem a nós o vosso queiro Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Tua família Volta pra ela Tua família Te ama e te espera Para o seu lado sempre Sempre está Tua família Volta pra ela Tua família Te ama e te espera Para o seu lado sempre está Tua família Vem a nós o vosso queiro Vamos lá, cantando Vamos lá, cantando Tua família Tua família Tua família Tua família Te ama e te espera Vem a nós o vosso queiro Tua família 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 Minha...